E sejam bem-vindos a mais um episódio de Hitman 3 Bem, no último episódio nós fomos atacados supostamente pela nossa organização, a ICA Que supostamente a Diana, que é a dona da organização, foi apanhada, cá está a gaja Foi apanhada aqui pelo líder da Provenance E o líder da Provenance tem utilizado ela para nos lixar a vida E nós tínhamos de encontrar ontem, no último episódio, tínhamos de encontrar com a Olivia E quando chegámos de lá, já estava tudo bosta, tínhamos sido uma grande empuscada e tivemos de chafar daquilo E bem, e no último episódio ficámos de falar com ela, a gaja estava toda a foco no chão E supostamente íamos precisar da ajuda dela para tentar descobrir Portanto, não sei o que é que se vai passar agora, vamos para o vídeo, mas antes disso Like, subscribe, partilha, essa trata toda Instagram, links na descrição, portanto é, passarem por lá Seguirem nas redes sociais, já sabem, das quais chegar aos 50, era bacana chegar aos 50 Portanto, é isso, portanto, vejo para a missão, que é o que me interessa Let's go Play e tá a andar Mãe de quem? Até mas quem é este gajo? Estou morto Você deve ver o outro cara Eu nunca matava ninguém antes O que você fez lá atrás Você realmente é toda a graça que você deveria ser 47 Ele não sofre, viu? Ele fez isso, Keld Ele falou Deve ligar a você Eu te digo, o fio é maluco. O constante não sozinha suas brancas, como os caira. Arthur Edwards, quem ele era, não existe mais. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu fiz o que você perguntou, mas o Gray é morto e eu não sei a Diana. Eu não sou a pessoa que você precisa agora. Você tem que me enxergar. ICA? Eu usei todas as encripteiras conhecidas por homens. Quem são esses caras? Os melhores. Diga-me um pouco de tempo antes de se tornam sorte. Nós precisamos levá-los. Você e qual armada? Eu sei onde as agências estão. Reportos de missões, dados clientes. Se nós lutarmos para o público... Você quer um brancar para o ICA? É o caminho de resistência menos. Acredito que você é quem eu preciso agora, Olivia. Eu faço isso... e estou fora. Então, o que está começando a começar? Data-facilidade em Chongqing, China. Trabalhado por um homem com o Hush. Claro. Para variar, não é? A server vault baixa de dados biometricamente conectada às facilares dos dois direitos. Imogen Royce, Pinheiro de Análise de Trabalhage e Hush. Um guru de segurança data com um gosto de experimentação trans-humanas fringas. Não compreender de Hush. Um antigo ciberterrorista do Ministério da Segurança do Estado em Kedanyang, que fluiu o seu país depois de uma das regiões das regiões periodicas do Po. Ele fez uma carreira fazendo cibersegurança para desplorabilidades da web, traficadores humanos, órgãos e órgãos como ele. Ele é um cibernizador. Eu vejo um Shure que pode escolher-o. Sem ofensas. Um protocolo de autenticação de júlia garantiza que qualquer atendimento de dados deve ser diretamente autorizado por Hush e Royce. O fator profissional de humana previsto para fazer o sistema impenetrable. Lá, eu encontrei uma luta. Se os dois governadores deveriam morrer inesperadamente dentro de um tempo curto, o sistema revertes a um protocolo de júlia temporário, que eu posso passar. Então temos de fazer-lhe a folha para variar. Pegue-lhe a folha e você terá gratuito acesso ao DataCore. Agora eu vou fazer isso. Estou seguro que vai funcionar. Olha, eu sei, Hush. Se eu estou errado, nós não vamos viver muito tempo para nos negar. Tudo bem. Eu vou... deixar-te para preparar. Ok. E como é que você está a passar por isso tudo? Uma organização como a ICA, que mantém os segredos mais valáveis aqui. Você encontrará o Hush, fazendo experimentos de fringes em um apartamento abandonado. E a Imogen Royce, o arquivista, trabalha um negócio de trabalho a dia a dia com a ICA. Eu espero que você conheça o que você está fazendo, 47. A situação. Mas bem. Agora o que a gente tem de fazer? Basicamente é andar à procura de pistas, né? Acho que eles não nos estão a dar aqui grande informação. Desta vez não deram informação nenhuma. Isto é mesmo. Vai para ali e orienta-te. Nos outros tínhamos a cena do... Investigador privado. Inspector privado. Tínhamos cena dessas. Portanto, a gente tem de andar à procura de... De opções. Vocês estão aí para dar todoursinho. Você tem de morrer aיתão eolique em responder? Itália! O canal começa a escapar aqui em sair com o bebê. Sr. Pinjada, obrigado a você. Olá, eu sou a Tenzi, feliz de conhecê-lo. Eu vou ser a sua guia para a localização. Estarei-me, por favor. Estarei-me, por favor. 9 horas de tarde, o bagulho foi perdido em algum lugar ao caminho e a alínea está tentando evitar a responsabilidade. Estarei-me hungry, estou cansado e quero tirar tudo antes de fazer mais. Sim, muito desculpe sobre a sua espécie. Então, alguém está aqui para um tour da localização. Talvez seja uma forma de entrar. Estarei-me saber quando estiver pronto. Oh, você trouxe o P-41 que deixamos para você no apartamento? Não, eu não estava informada de que eu deveria. Oh, muito desculpe, Sr. Prichard. Nós precisamos de você trazer o P-41 juntos antes. Este é o P-41, Prichard. Por favor, ligue-la antes de que venha e me encontre. Estarei-me esperando pelas escalas e na frente do restaurante. Estarei-me esperando pelas escalas. Estarei-me esperando pelas escalas e na frente do restaurante. Estarei-me esperando pelas escalas. Estarei-me esperando pelas escalas. Entendido. Ah, a gente tem de descobrir um cartão. Boa, 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 boa. Que eu não faço puta ideia. Qual seja. Ou temos outra opção? Acho que temos outra opção, né? Não. Então como é que eu... Ainda dá a volta que um gajo vai ter de dar. Que volta é que eu estou a dar, meu? Pera, estão aqui uns gajos, mano. Tenho que arranjar uma distração qualquer, meu. Bem, eu estou com medo. Podemos ir embora. Uh-huh. Ei, você gostaria? Veja. Entendido. Vai, vai lá ver, vai. O que? O que? O que é isso? Venha. Eu só ouvi uma moeda aqui no chão. Tragam reforços. Oh, que caraças também para vocês também. Que vocês não fumarem. Ok, isto não vai funcionar. Aquele filho também está uns cêntimos mais rico. Porque eu dei-lhe uma moeda. Caraças, mano. Estou com medo. Você pode ir embora e ir para mim. Você está louco? O Hush quer que nos guardar aquele sábado com a nossa vida. Ele vem para ver se algo acontece com o link. Realmente? Oh, sim. Ele está convencido que o Royce quer que o snoopie. E que ela está tentando instalar alguma roupa de espécie. Eu não te confio. Sim, eu ouvi a Rupert. E o que é que vocês vazem daí para o passado, percebem? Era para casa uma cena fixe que vocês podiam fazer. Temos ali câmeras, mano. Temos ali 0. E deixem seus olhos bem. Ok? Vamos lá. Aqui temos uma câmara. Portanto, não convém muito tentar passar por ali. Ai, mano. Aquilo tem mais ali. Não dá para ir por ali, vou até não. Bem, tudo sim pelo não. Deixa-me cá pôr isto assim na mão. Mas vou-te ir por aqui. É que não dá a volta que a gente vai dar, mano. Se tem um grande banco. Se tem um grande banco. Caraca! Espera lá. O gajo está aqui, velho. Eu não entendo se você estiver com você assim. Você obviamente está mostrando todo o tempo que se estressando muito bem para o cinema. Apenas ajuda-me. Apenas ajuda-me. Eu vou ser o juiz. Primeiro preciso comparar os resultados. Então eu vou procurar a minha unidade. Oh meu Deus. F***. Isto está cheio deles. Ai ai, está ali outro. Espera, o gale vem para aqui? Não, né? Deci-me entrar ali e limpá-lo, mas... Pode tentar, sneaky. Esta aguas? Ok. Mano isto está cheio deles, mano. Vou arriscar aqui. Oh, cara, sai daqui, oh. Coisa de TV. Eu não acredito em que eu vou fazer isso, mas em cada momento em que eu vou fazer o seu projeto de abertura. Tudo mais está funcionando, tudo bem. Apenas plugue-lo. Não podemos, senhor. A testação de impulso motores é quase... É ele. Que diabo. Uau. Ele parece muito mais velho. Bem, muda-nos. Não temos mais que usar. Ok. Eu sei por um fato que você mudou 5% de equipos. Se limpar primeiro o cientista e depois limpar aquele. Por que eu preciso de dormir? Sim, estou desculpa. Eu vou ter uma olhada. O guarda vai ficar aqui sozinho. O guarda vai ficar aqui sozinho. Então está tudo bem contigo? É, acho que eu queria fazer. Mas... Pronto, está feito. Não é isto, pá. Andá cá, velho. Ai, mano. Agora deixaste ali aquilo cheio de sangue. Bem julgado. Como costume, né? Se calhar não devia ter... Morto. Quem é aqui que me conhece? É. Ele ainda está no jardim. Estou jogando. Por que você? Por que você não convidou-o de sair? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu 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 sei. Você tem o diabo, Hush. Agora vá pegar a Imogen Royce e vamos para o Corpo. Ok, um já foi. Vem para aqui ter que o teu amigo. Não. Não. Não é isto que eu queria fazer. Agora, será que eu posso mascarar... Mascarar? Posso vestir como o outro? Na cá, velho. Vou pôr ali num canto. Ai, mas dá para ver sangue todo espalhado por aqui, velho. A Maringa vai checar este canto aqui. Está aqui o gajo. Tenta aí buscar a arma. Para eles não acharem estranho. Bem, um já está. Agora temos de arranjar uma forma de apanhar a outra. A outra, supostamente, nós temos de fazer é... Encontrar esse apartamento aí. Verdade, eu agora estou mas... Estou vestido como um deles, velho. E desenmascarado outra vez. Qual é a minha cena com o mascarado? É um mascarilho, é? Ok, esporar aqui isto saia também. Sacar só aqui do silenciador. Caso... Sejamos resolver as coisas de uma maneira mais... Agressiva. Como é que é? O que é que é que conhece? Ninguém. Não está-se fixe. Ok, nós para chegar ao apartamento dele temos de entrar aqui nesta janela. E temos aqui uma maneira de descer. Agora... Temos de subir lá acima do apartamento. Eu tenho de estar a perceber onde é que é isso. Lá de cima temos de conseguir ver onde é que fica esta parte para descer. Vamos subir até lá acima. E ver se lá do... Do terraço eu consigo encontrar. Aqui não vai dar. Ok, aqui não é. Aqui não é... O que é isto? Ah, é muito show. Ok, é aqui. Até era bastante óbvio. Ok... E estamos dentro. Aqui há alguém? Não me parece. Onde está esta treta? Ok... Como é que eu faço isso? Se eu não me senti com alguém chamado Agnes. Hmm... E este parvo agora vai ficar aqui a... A limpar as mesas. A sério, mano. Tch. Como é que eu vou tirar este gajo daqui? Um guarda aqui a... A ler as notícias, na boa. Sem estar a trair este para a casa de banho, não? Não. Deixa-lá ver. Pau, 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 pau. Que giste ainda tendo que ir lá abaixo a Facility. A cena toda é essa... Nem. Hum... Toma, hum. Ah, sim. Estou tentando ir embora. Ah, sim. 0-1-1. Se a gente os for limpando um de cada vez Pode funcionar Será que aquele vem para a casa do banho? Acho que vem Ok, aquele párdeo vem Não, 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 não Oh Boa Vai já dormir Ih, escutar a ver como dormes bem Agora agarrar no gajo Vamos Meter aqui dentro, tal, e que venha ao próximo Vou deixar ali uma moeda Só Oh Para ver Mano, não me parece que ele venha para aqui Aquele párdeo, portanto tenho de o chamar Como é que está a moeda? Está cá Ah O que? Ok, está a chamá-lo Depois já levei aqui na casa do banho isto tudo ai com os porcos e E vem cá dentro Não, 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 não. O que está acontecendo? Bem, agora, amigo, temos aqui nós dois sozinhos. Já foste. Ok. Agora vamos mascarar do gajo e... Lá estou eu com o mascarar, caraças. Vamos vestir de gajo, também está bom é essa? Mano, eu estou todo queimado. Completamente. Vai ser visto não, acho? Vai. Mas... Pelo menos, pronto, um gajo tentou. Talk to the guide. Pois, como é que eu faço isso? Tadadadadaaaa. Eu podia ter saído normalmente. Podia. Eu acho que o foco, onde a cozinha... Ele vai para a estaciona de transporte. Encontre a sua ilusão. Não, eu acho que o foco, onde a cozinha... Ele vai... Encontre o seu ilusão. Estão prontos para inspirar-nos. Isto é o seu... Qualquer um código de barras. Você fez o seu código de barras? A gente tem o seu código de barras na nossa nuca. Sim, tenho tudo que preciso. Bem. Continuamos a tour. Continuou, talvez. Não até não começamos a tour. Mas ainda tem. Sem você nem nos notificá-lo, Sr. Pritchard. A invisibilidade é a melhor segurança que há. Vê? O restaurante é, na verdade, uma fronte que deixa todo o pessoal do ICA chegar imediatamente. Quem me motiva um louco para o seu caminho para trabalhar? A vestir do parque leva-te um longo caminho. O ICA garantia absoluta indiscretão a todos os clientes. Nós tomamos essa promessa muito sério. Como é isso, todos os estados da torre. Como é isso? 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 Bem-vindo. Por favor, reporte-se à mesa de segurança para o registro. Vamos! Bem-vindo. Eu amo o aplicativo AI. Ele está realmente procurando para nós. E nós estamos lá. Dentro do lado é uma bíblia modulada que pode ser fechado e retirado em menos de 12 horas. Semos comprometidos. Não vamos nunca ouvir. Eu concordo. Deixar que não se deixe de trás é a única arma sensível. Dentro do lado é uma bíblia que marcou para desmolir. Nós colocamos um descanso com a plana de cidade. Um desplazamento deliberado da ordem. Mas ter pessoas em lugar para rectificar isso. Em primeiro lugar é tudo muito giro, pá. A construção de segurança vai entrar. O que é o que é o que é o pessoal? É que eles são um resultado, mas também um risco. Em cima de repercussões contratuais, se as brechas ocorrem. Nós fazemos vetos detalhes sobre todos. Para o primeiro, vetos é um frisco. Nós temos, claro, nunca tínhamos nenhum empreendedor que tenta trazer um descanso. Ei, como é que você está fazendo? Se você quiser ir atrás de mim, eu tenho que friscar-te primeiro. Isso não é aberto para discussão. Ah, ok, 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 ok. Por favor, dê-me o seu P41, Sr. Richard. Então, nós podemos conseguir as coisas. Eu tenho que fazer uma cena muito rápida. Server room? Não é isto que eu quero. F***, agora não é que eu vou deixar as minhas armas, meu. Bem, vou chegar aqui num canto e vou começar a dropar as cenas. Toma outra. Mais. Mais. O que é que diz mais illegal item? Pa, 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 pa. Mais nada. Ok. Acho que podemos ir lá para baixo para o outro nos revistar agora. Se eu sei o caminho de volta, isso é outra pergunta. É por aqui, né? Ya. Ok. Ganda-se. Volta que eu fui dar só para largar as armas, mas pronto. E tinha aqui um cachato de lixo que eu podia ter deixado uma arma. Ha, ha, ha. Ai, ai. Não me digas que há aí mais agora. Não me digas que há aí mais agora. Como é que é? Desculpe, eu só preciso fazer uma rápida procura se você quiser entrar. É boa. Só uma rotina. Força aí. Se encontras em uma crossbar. É, eu acredito que está lá, QBall. Tudo bem. Tudo bem. Isso é tudo. Continue a ir, por favor. Não há jeito de entrar por essa porta 47. Só abriu para pessoas com uma segurança de segurança autentica. O sinal está encriptado. Sem um dongle, nós não podemos hacká-lo. De onde é que eu vou fazer? Como é que eu vou conseguir arranjar disso? O que é isso, Jamie? O que está acontecendo? Eu não sei. Eu estou apenas... Por quê? Mas por quê? É apenas algo que você está passando. Você tem feito isso há 100 vezes. O que é que você está dizendo? O que é o scan mesmo? Eu quero dizer que os meus resultados não me deixam passar. O meu nível está apenas dentro da tolerância. O scan iniciado. O scan de todos os sistemas de corpo. O scan de perfil hormonal. O scan de perfil químico. O scan de perfil químico. O scan completo. Obrigado pela sua paciência. O scan completo. Apoio. O scan deline 니etter. O scan de momento... Você no evaluou a sua câmera para hackar aquele . O que é que isto vai fazer? Ah não, pensei que fosse ela. Fogo não é ela. Quem é este gajo? Ok, acho que este gajo tem a cena que nós precisamos para entrar ali. Ah não, é uma coisa física. Ah não. Não, não. Accesso permitido. Estou pensando em ter alguns desses gajos para bloquear a luz blu. O que? Como a luz blu? Não, não, não. Não, não, não. Como está aquela maluca? Portanto, acho que é mais perto dela, não é? Sim, oi mano. Como é? Senhor, você não pode passar. Ah, peço desculpa para que não sabia. Não posso, não posso. Não posso, não posso. Ela está espalhando em nós. Tudo isso. Bem... O que é isso? O que é isso? Ainda bem, Rick. Desculpa. Você não tem a certa clareza. Não posso deixar você passar. Ei, senhor. Estão sendo falado polêmico. Ainda bem. Vamos. Você não tem a clareza para abrir esta porta. Ok. Tirar o gajo daqui. O que? O que é isso passou, ai? E temos aqui qualquer coisa. O que é isto? Tir dois. Acho que isto dá para desbloquear. Oxe, até gajo vem ai. Não é um, não é um. Não é um. Você tem que me enganar. Jesus! Por favor, pare de dar para fazer isso. Eu sou o homem! Ok. Os dois objetivos estão na parte. Bom. Só dê-me um segundo. E... Eu estou indo. Você agora pode acessar o corpo, 47. Acessar. Acessar. Acestablish. Um lugar nesta. Tenha-me. Não tenho dificuldade. Espero que mais acessar. Ah! Acessar. Acertar. Acertar. Acestablish. Acabar. Acabar. Não lhe faça dúvida. Talvez um abraço. Ainda se salvar. O protocolo de segurança é sobrevivido. O protocolo de segurança sobrevivido. Estou só aqui. Estou escondendo a sala e escondendo as escondidas 47. Sem necessidade de preocupar com os intrudores. É tudo aqui. Clientes, operadores, todos os atos que a ICA nunca foi sanción. O suficiente para os desligar por bem. Mas primeiro precisa localizar todos os fios referenciando a Diana e a você. Estou escondendo. Estou escondendo. Estou escondendo. Estou escondendo. Diga-me. O que se sentiu? Tomando vidas? Random. Disorder. Bem, estamos aqui. O treinamento básico começa a dar 600 horas. Estou escondendo. Estou escondendo. Estou escondendo. Estou escondendo. Talvez eu vejo a possibilidade onde outros veem a limitação. Eu escolhi ele. Os dois de vocês voltam de volta. Eu não percebi que você... Eu não sei. Eu entendo por que você quer proteger ela. Então... Estou escondendo todos os dados de vocês do seu sistema. Antes de publicarmos o resto. Ok. Siga. Ah, está a limpar o cadarço do gás. Está a limpar a pecaria que fez e só a meter o que já fizeram. Também convém, né? O botão está lá e o todo o mundo saberá. Não há o Inundio 47. Isto vai fechar o ICA por bom. Você... Estão realmente bem com isso? É quem você tem sido por tão longa. Eu vou só voltar as coisas ao normal. Não preciso alertar que estamos aqui mais rapidamente. O ICA é totalmente detetive. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Caramba! Eu esqueci isso. Estamos atingindo o 47. Eu posso guardar as portas por um pouco. Usa os ventos para sair. Vá! Agora! Os ventos? Os ventos iniciaram o protocolo iniciado. Isto é ruim. Isso significa que eles vão atingir no site. Eu vou criar um bocadinho do 47. Falei o corpo deslutado. Falei o corpo deslutado. Falei o corpo deslutado. Falei o corpo deslutado. O corpo deslutado. Falei o corpo deslutado. Dogei o corpo deslutado. Por Feito. O fogo deslutado. Fogo? Uh oh. Ahn... Peli não dá, ok. Ih velho, que confusão do caraço. Mas acho que agora é a parte mais fácil, né? A gente basada aqui. Não há muito a fazer. 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 Uh oh. Todos os personagens. Acabem o protocolo iniciado. Roger, comando. Não há nada tangível ainda. Estão ainda procurando. Atenção. Coração de calor. F***, como é que eu vou ser daqui, meu? Esses caras conhecem-me? Conhecem-me. F***. F***. Tem ali um coiso. Ok, só temos de chegar ali. Uh. E agora? Ah ok, temos aqui. Acho que não consegui sair daqui sem um mito de mata cinquenta gajos. Que é nice, que é nice. Ah. Oh, carasso. O que é que foi aquilo? Que é que foi aquilo? Todos os personagens. Defesa do protocolo iniciado. Hum... E vai para onde é que eu tenho de ir? Não faço puto. Tentar subir o máximo possível, né? E aí, mano, eles, isto está cheio deles, velho. F***, mano. Tem na calhar uma forma de sair daqui. F***, mano. Próximo! Tivá-los aqui! Vá. Tivá-los aqui! Vare-lo. F*** detectando. Esqueci no local. Acione o local. Vá. Acione o local. Até lá, gente. Espere! Mãe, isso foi o 47º de 10º. Acabar as missões tudo self O gajo quer mesmo falecer, faz preposite Há vós de mota Ok, ok, siga Ganho da mota, meu Até para fugir, mano, o veículo o gajo escolhe aquilo, mano Eu acho que ele quer ser apanhado, mas, mano, soa Mais uma missãozinha feita E limpámos os dois malucos E ganhamos a informação toda Eu não sei se conseguimos expor totalmente A nossa organização Ai, é tanta atena, velho Mas acho que não vou ter assim grande pontuação Porque eu fui apanhado 27.000 XP Mas pontuação não vai ser assim grande, coita 47 minutos Que maluquíssimo Às vezes um gajo demora mais tempo Para conseguir Fazer as coisas Coisas stealth É mas sim Não consegui fazer assim grande coisa Tá feito Siga next Next Ah, isso é sempre que a desbulqueou Isso não interessa Vamos ver a história Voltamos agora para a bomba de data Causando choque-vaves across the world A so-called ICA Ah, conseguimos Você ganha Então O que acontece agora? A bola está na sua corte, Sr. Burnwood Eu tenho outros candidatos, sabe? Não, a maioria deles nunca me ligou a uma corte Você viu a news Isso foi 47 Ele se agrega em seu próprio Ele é desculpado Ele é desculpado Ele é desculpado Ele não pode ser barulhado com Ele vai encontrar você, Sr. Edwards E eu sou a única chance que você tem Ele vai encontrar você O 47 tem uma fortaleza Oh, oh Eu E o próximo deve sair só Se calhar é um domingo Porque eu vou tentar fazer Uns momentos mais engraçados No lugar de pôr a missão toda Assim seguida Porque Eu sempre vou fazer bosta E faço coisas engraçadas às vezes Portanto Vou tentar Fazer uma cena diferente Para a próxima Ah, mas é isso Espero que tenham gostado Então Deixarem like Subscrover o canal Partilhar Links na descrição Claro, tem que ver sempre a descrição Tem lá o Instagram Tem lá links de outras séries De outros vídeos Vídeos anteriores Isso tudo Portanto É sempre fixo vocês verem Ah, e é isso Espero que tenham gostado Eu sou o Dan E vemos-nos então No próximo vídeo Fui